Vamos falar então de futebol e com gigantes da bola. A Brasília vai ser a sede da Supercopa do Brasil 2023. A CBF aceitou a proposta do Metrópolis Esportes e a partida entre Palmeiras e Flamengo vai rolar na Arena BRB Manegarrincha no dia 28 de janeiro, às 4h30 da tarde. A Supercopa do Brasil é um torneio anual que coloca frente a frente o campeão da Copa do Brasil e o vencedor do Campeonato Brasileiro. Ano passado foi o Flamengo quem conquistou a Copa do Brasil ao bater o Corinthians na final. E o Palmeiras venceu o Brasileirão de pontos corridos com quatro rodadas de antecedência. Os detalhes de venda de ingresso vão ser divulgados nos próximos dias, então fica ligado nas nossas redes sociais e no site metrópolis.com para não perder esse jogaço.